A Polícia Rodoviária Federal segue a operação de segurança viária para o feriado prolongado de Corpus Christi em andamento. A ação tem como objetivo principal garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelas estradas do estado do Paraná, além de reduzir o número de acidentes e vítimas fatais nas rodovias durante este período. Com previsão de término à meia-noite de domingo, a operação contará com um efetivo reforçado da PRF, que atuará em pontos estratégicos das principais rodovias paranaenses e também nos trechos do sudoeste do Paraná. A operação visa coibir infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez no volante, uso irregular de dispositivos de segurança, como cintos de segurança e cadeirinhas para crianças, além do combate ao transporte de cargas irregulares e tráfico de drogas. O trabalho de fiscalização será realizado através das abordagens de veículos, testes de alcoolemia e monitoramento através de radares e câmaras.